Marmitaria e rotisserie do bairro Servimos marmitex e aceitamos encomendas de massas e porções. Alimentos preparados cuidadosamente para agradar seu paladar. Deliciosa feijoada toda quarta e sábado. Ligue 99708-8915 ou 3814-0953 e receba sua refeição quentinha. Marmitaria e rotisserie do bairro, rua Comendador Pedro Stefanini, 223, Vila Carmelo, Botucatur. Marmitaria e rotisserie do bairro, rua Comendador Pedro Stefanini, 223, Vila Marmitaria e rotisserie do bairro, rua Comendador Pedro Stefanini, 223, Vila Marmitaria e rotisserie do bairro, rua Comendador Pedro Stefanini, 223, Vila Marmitaria e rotisserie do bairro, rua Comendador Pedro Stefanini, 223, Vila Marmitaria e rotisserie do bairro, rua Comendador Pedro Stefanini, 223, Vila Marmitaria e rotisserie do bairro, rua Comendador Pedro Stefanini, 223, Vila Marmitaria e rotisserie do bairro.